Música Aliás, campeão em 58, pra começar, né? Campeão em 58, depois bicampeão no Chile em 62. É, e antes teve o Pan-Americano. Bom, aí fotografia com Getúlio Vargas, né? Tem fotografia com Getúlio? É, naquela época. O primeiro título do Brasil fora foi em 52, vingando a Copa do Mundo que perdeu em 50, que foi a inauguração do Maracanã. Exatamente. E nós, em seguida, dois anos depois, nós ganhamos o Pan-Americano em cima do Uruguai. E aí você já jogava em 52, você já estava na seleção? Já estava. Estava iniciando, mas ali é que eu comecei a ser titulado da seleção. Que prazer imenso ter você aqui. Eu tenho uma admiração enorme por você. Trouxe aqui, não é um presente, é uma lembrança da minha escolinha de futebol, que é uma homenagem ao meu compadre, o Mané Garrincha. É. Porque a camisa não vai dar em mim, não dá em você, mas é uma lembrança. Maravilha, vai dar na Flávia. Olha só. Tem a figura do Garrincha aqui atrás. O Mané Garrincha. Aqui. E o Mané Garrincha aqui. É, isso foi. O Mané, o Mané, o Mané. Contrata ele, eu não sei se algum lateral sabe parar esse demônio, mas eu não sei. É verdade isso? Graças a Deus me aconteceu, Gil. Como é que foi isso? Porque na época estava badalado, então se ele me driblou, ele tocou a bola entre as minhas pernas. Eu vi aquele cara, todo torto lá, eu digo, é mais um que vem treinar, né? Não acreditei. Ele balançou e passou. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que que é isso? Ele foi contratado, graças a Deus, ainda bem que ele me driblou, porque se ele não me driblasse, ele iria pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense, eu iria encarar ele no Maracanã, ia ficar difícil demais, né? O certo é que eu dormia tranquilo depois daquilo, enquanto que os outros nem dormiam, né? Os adversários, né? Passava a noite em claro sonhando com o Garrincha. A primeira vez que você viu o Garrincha, já foi um susto mesmo, Nilton? Foi, foi no treino. Foi nessa primeira vez? Ele era impressionante, João. O Garrincha estreou contra o Bom Sucesso, ele houve pênalti a nosso favor, ele pegou a bola, botou lá, e como se eu tivesse ali um tempão, sabe? E se ajudou? Sim, ele não distinguia nada, pra ele era tudo bem, sabe? Era jogar contra o quê? Contra Tchekanová, que é aquele time que tem a camisa feita de São Cristóvão, tá entendendo? Aquela seleção argentina, aquela camisa azul e branca, então ele era um cara que não tinha problema, se eu contava uma tragédia pra ele, ele ria, ele... Mas nem era diferente de todo mundo. Pra ele tudo bem. Meu compadre saudoso, sabe? Sinto muita saudade dele, porque, olha, hoje que a gente foi bicampeão, tricampeão, com o Pelé e Garrincha no time, e com o Vadias, João. É mesmo? É demais. E com o Nilton Santos lá atrás também, com o Nilton Santos? É, eu ali ficava ali chutando pra cima. Sim, sim, sim. Nilton Santos, você hoje em dia se fala muito, aliás, começou a se falar, em polivalente, em os laterais atacando e tal, você em 58 já fazia gol, quer dizer, já fez um gol belíssimo contra a Suécia? Contra a Áustria. Ah, foi contra a Áustria. Exatamente. Foi o primeiro time, foi o primeiro jogo lá. Foi o primeiro jogo, muito expectativa, muito nervosismo, né? Mas na época realmente era proibido o defesa passar do meio do campo, né? E eu talvez ter sido atacante antes, eu fiquei ali na defesa porque deu certo, sabe? Mas eu gostava mesmo era de fazer gol, de driblar, de coisa, ali atrás é muita responsabilidade, sabe, João? Mas é, porque foi talvez um dos primeiros lances de, assim, internacionais nesse jogo contra a Suécia, que o time estava nervoso, não tinha Pelé, não tinha Garrincha no time ainda, né? Tinha Joel, Joel e tinha... Joel, Mazola. Mazola. Não tinha o Vavá ainda, né? Não tinha o Vavá. Era o Dito no meio campo, Dino Sani, em vez do Zito. Em vez do... É. Você pegou na bola e foi indo, foi indo, foi indo, não passou pra ninguém, chegou, pá! É porque era normal é você chegar até ali, botar e voltar pra posição. Mas eu fui, me filtrei e tal, o Mazola me entregou, disse que o Fiola me chamava de louco. Olha lá, olha lá o louco, depois que eu fiz o gol ele gritou boa, né? Eu não disse, eu não disse. Como é que se sente o Newton Santos, essa academia, chamada academia de futebol, foi sem dúvida o maior lateral da sua época e um dos maiores de todos os tempos, sem favor nenhum, domínio de bola, extravas de nada, aquela matada de bola impressionante. como é que se sente o Newton Santos vendo o futebol hoje? Se a mim, por exemplo, que sou só assistente, me dá uma aflição louca, como é que fica o Newton Santos assistindo o futebol hoje? Não é fácil não, mas eu fui esse último campeonato na Itália e eu vi um negócio tão triste, sabe? Eu lembrava da minha época, uma união, esse pessoal brinca muito com a coisa séria, eu acho que o futebol é a brincadeira mais séria que tem. E na minha comissão técnica, havia homens, homens assim, sérios, Carlos Nascimento, o Tom Góling, o Fiola, que diziam que, ele dorme, dorme, mas fala pouco certo, sabe? Com aquele time que podia dormir, ele dizia, o time que vai jogar é assim. Eles agiam da seguinte maneira, eles levavam em conta o nosso treinamento da semana, o exame médico, etc., uns testes que nós fazíamos, sabe? E se trancava no quarto. De lá saiu o time. Você não tinha quem reclamar se não fosse escalado. Você não sabe se foi o Carlos Nascimento, se foi quem que escalou o time, tá entendendo? Até que se você se sentisse injustiçado, você ia reclamar a quem? E saiu lá de dentro, o time que vai jogar é esse. Hoje tá um negócio assim que, sabe? Se ganha, eles ficam dançando na frente da televisão. Se pede, se encolhe, fica lá no canto, não sei o que, tá entendendo? Ah, é? É verdade que quando você ficava na fila, no guichê do Botafogo pra receber o seu salário, você dizia assim, meu Deus, e ainda me pagam pra fazer isso? É mesmo, é mesmo. Eu fazia o que gostava, eu fazia o que gostava, ainda me pagavam, uma beleza. A nação foi no mel. Até que ponto é verdade a interferência tua e do Didi na escalação do Mané e do Pelé? É porque a comissão dava a liberdade de nós, sabe, opinarmos, falarmos, mas o que atrapalhava o Garrincha, o próprio Joel, que era da prisão do Garrincha, eu tenho uma foto em casa e que na volta olímpica, nós já campeões e tal, o Joel tá agarrado com o Garrincha, então era uma família, sabe? Não é aquela coisa de quem está de fora ficar torcendo porque está jogando, machucar, aquele negócio não. tá entendendo? Mas eu tinha um professor de São Paulo e eu não conhecia nem o professor Cavalhares e nós fazíamos um teste, sabe? Ele te dava um papel. Um teste psicológico. Exato. Ele te dava um papel com uma linha horizontal, uma vertical e você ficava dentro daquela linha. De repente ele tapava teus olhos. Dali tinha pessoas que saiam do papel até. Eu, sei lá, talvez calejado, já de, sabe, sofrido, eu forçava de forma que quando saia que ele tapava, eu forçava e procurava a linha. Eu estava sempre tranquilo, sabe? E outro teste era fazer um desenho, desenhar um boneco, Davi do boneco, contar uma história. E eu fiz um boneco, fiz uma história que ele era bíblos, eu já ia para o bar, não sei o que, não sei o que, ele gostou da história e eu ia na frente para dar a dica para o Garrincha, sabe? Eu digo a maneira, o negócio é você vai desenhar um boneco que ele desenhava mal, sabe? Aqueles bonequinhos, as perninhas, tem a cabeça grande, sabe? E o professor falou, Mané, Davi do boneco, conta a história dele. Ele olhou e disse, ih, parece o Quarentinho, Quarentinho, aquele jogador, aquele jogador que era paraense, né? E eu entrava, em seguida, eu ficava na porta para saber o resultado do exame, e eu entrava, professor, como é que foi o Garrincha? Ah, senhor, não tem condição não, mas eu digo, o professor, nós viemos aqui para jogar futebol, ele só sabe fazer isso. O professor barrou o Garrincha? Barrou, mas ele, depois da volta ao livro, ele dizia para mim, Nilton Santos, ele é aquilo e muito mais, sabe? Ele fez coisas, olha o que o brasileiro pensa do Garrincha, é o que é de seleção, o que eu vi o Garrincha fazer pelo mundo afora, com o Botafogo, era negócio de louco, por exemplo? Um exemplo, um exemplo, essa está filmada, está filmada uma jogada que ele fez, no jogo, foi com a Tcheknováquia, o Djalma Santos meteu a bola para ele, rasteira, e o marcador dele vinha para jogar ele, bola e tudo em cima, né? Ele deu efeito na bola e saiu por aqui, foi um negócio de toureiro, sabe? O cara passou assim, todo mundo. Passou direto. Passou batido. O que negócio que você falava quando era para acalmar o jogo, aí já no Botafogo, não na seleção, pegava e dizia dá a bola para o Mané e o Mané ficar driblando, vai para lá, vai para cá, e aí ele não soltava mais a bola. Não, e o Mané não tinha esse negócio de dizer, o Mané falava qualquer língua de jogo. Nós jogamos para a seleção da Holanda, ganhamos de 1 a 0, e eles protestaram, já que o gol foi não sei o que, impedimento, não sei o que, e ele falava para os holandeses, vocês não jogam nada, fica na toa, o que é isso, não sei o que. Falava em português, e todo mundo entendia, né? Agora imagina o susto na Itália, porque quando a seleção de 58 foi para a Itália, fazer os primeiros jogos de treinamento antes da Copa, o Garrincha jogava e o Joel era bando. Joel foi titular. Hein? Joel foi daqui titular, Sei, mas no jogo da Itália, ele fez até um gol de bunda contra a Itália, sei lá? Ele deborou a defesa toda. E depois esperou o goleiro, deborou o goleiro e fez um gol de bunda. Aí chega na Suécia, sai o Garrincha e entra o Joel. Aí os italianos disseram, então esse Joel deve ser uma coisa... É depois o jornal se publicava que o Brasil tinha a melhor reserva do mundo. Que era o Garrincha. Ô Nilton, e hoje em dia você se dá com o Armando ou desde aquele tempo que não? Eu não... Sempre que o cara morre é bonzinho, né? Eu acho que ele me prejudicou demais, eu não quero papo com ele não. Ele fica na vinha dele, eu fico na vinha, sabe? Fico dizer que já passou, não passou nada não. Eu fiz uma grosseria uma vez com o Babelá France, que era diretor lá do estado do Maracanã, ele teve a infeliz ideia de comemorar aos 25, 20 anos de Maracanã convidando o Gizia e o Escafino para dar uma medalha aos próprios caras que fizeram o gol contra o Brasil. Eu digo, eu me nego, eu não vou nem dar a volta por cima. Eu digo, não sou de gabinete, eu fui de campo. Uruguai não retribuiu. Fora de campo são formidáveis, dentro de campo eles não retribuem gentileza. Se fosse um sueco eu ia pensar. Só que estava naquele jogo em 59, que foram expulsos cinco de cada lado, o Brasil acabou ganhando na Argentina. Foi um jogo extraordinário o famoso pulo do Didi em cima do gol. Todo mundo brigou. Todo mundo brigou. Você estava no jogo. Uruguai, se você não brigar, apanha. Eles ouvem com a mão no coração, o hino deles, parece que são mais patriota que todo mundo. Futebol não é isso. Futebol não é isso. O patriotismo é completamente diferente. Ele vem no panto do laço para caçar o inimigo com cobre, caranguejos e não sei o que. Isso é diferente. No campo é outra coisa. Eu acho muito diferente. Futebol não é guerra. Tem uma coisa engraçada que é o seguinte, foi o único jogo que a seleção jogou de camisa azul porque o time, a camisa... Amarela também. Como é que bateu isso na hora de ter que entrar de camisa azul com a superstição do nosso querido doutor Paulo Martins de Carvalho e com a superstição toda tão típica do brasileiro. Como é que foi na hora de ter que entrar de camisa azul no último jogo para decidir? É, engraçado é que a Suécia super, super civilizado não quis trocar, né Jô? Se eu fosse brasileiro se eu fosse superstição como não sei o que eles estavam não quisendo trocar e eles é que tinham que trocar porque eram os donos da casa, né? Mas a gente tinha um time bom demais que a gente... E foi lá com azul vermelho ganhava... Mas foi uma camisa comprada lá. Essa camisa azul foi comprada lá. Foi feita lá. Foi feita na Suécia. Porque você nota que é uma camisa diferente e o Brasil nunca pensou nessa época em segunda camisa em segundo uniforme. Era amarela, né? Chamada canarinho, né? Aí chegou lá... O canarinho. É, canarinho. Chegou lá, comprou mandou fazer lá essa azul. É, e deu certo, né? Deu certo. E outra coisa também quando a Suécia sai fazendo 1 a 0 todo mundo se lembrou da Copa de 50? Da Copa de 50, né? Em campo? Sempre dá um... Será que a gente vai nadar, nadar morrer na praia? Chegar lá no topo e ter que ir. Não, eu nunca tive isso. Graças a Deus eu já vi 17 anos e uns 4 ministros vou morrer com eles, sabe? E nunca decidiu um título que perdesse. Deve ser muito chato. Nunca decidiu um título? Nunca, nunca, nunca. Eu queria mostrar imagens da tua escolinha da escolinha do Newton Santos da escolinha Mané Caíncha lá em Brasília, né? Estou sendo assim o apoio total do governador e do Sérgio Lima que é o presidente lá o diretor do Defer sabe? Estou fazendo um trabalho muito bonito. E agora estava vendo um convênio lá do grupo OK com o Defer em todas as cidades satélites que são 12 eu coordeno todas as... é, futebol eu coordeno a Isabel essa moça do vôlei com o vôlei e o Biratã que foi campeão mundial de basquete do basquete são duas cidades satélites a gente põe lá uns monitores e determina o que tem que fazer porque às vezes o menino faz um curso de educação física acha que sabe muito e tem muitos meninos carentes que às vezes vai treinar até sem café sem alimentação nenhuma e ele quer mostrar que sabe então não é nada disso é bola é peteca é sei lá se ele tem disposição ele vai correr atrás dela se não tem fica na dele tá entendendo? então você tem que segurar às vezes esse menino que faz faz escola de educação física você quando vê um menino pegar na bola pela primeira vez já dá pra sentir dá, dá pra ver já dá você pode lapidar pode ensinar mais um pouquinho mas se ele não sabe nada não adianta nada não se ensina não tem condição não tem jeito eu não já você não quer ser treinador de futebol eu não quero eu prefiro escolinha porque escolinha você ainda consegue passar alguma coisa pro menino ele para pra te ouvir agora eu que vi Zizinho, Didi, Jair um montão de gente Pelé, Garrincha de repente você treinador de um cara que acha que o futebol tá começando agora pisando a pontinha do pé aí eu pego meu boné eu comecei aqui com essa figura extraordinária do esporte brasileiro que é o Newton Santos Newton muitíssimo obrigado pela tua presença daqui a pouco a gente vê muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado E aí